Boa noite a todos e a todas. É uma honra estar aqui com essa mesa tão representativa, com esse plenário tão representativo, para trazer o nosso apoio, a nossa solidariedade ao Marcelo Freixo. Eu acho que nós estamos vivendo aqui um filme. O nome desse filme é Tropa de Elite 3. E nesse filme, o sistema que não conseguiu liquidar fisicamente com o Marcelo Freixo, tenta liquidá-lo política e moralmente. Nesse filme, o sistema, acuado pelas manifestações, pelas lutas populares, tenta, através dessa ação orquestrada contra o Marcelo Freixo, que é também uma ação contra o pessoal e contra as manifestações, impedir que o povo siga nas ruas, se mobilizando, lutando. tenta esvaziar as mobilizações. Tenta fazer com que as pessoas tenham medo de ir às manifestações. Tenta fazer com que as pessoas pensem que os partidos que levam as suas bandeiras às manifestações, como o PSOL e o PSTU, querem a violência. Quando, na verdade, nós somos os que menos queremos a violência nas manifestações. Porque nós queremos o povo nas manifestações. Nós queremos a juventude nas manifestações. Nós queremos milhões, como em junho nós vimos nesse Brasil milhões tomarem conta das ruas para dizer, chega ao sistema. O sistema tinha que reagir. E isso não é à toa que escolheu Marcelo Freixo como alvo desta oportunidade de reação que se apresentou por uma trama absolutamente vazia, montada pela Rede Globo, que, sem dúvida nenhuma, é a maior representante, é o maior partido do sistema. Mas eu tenho a convicção de que os que foram às ruas em junho, os que estamos aqui hoje, os que acreditam em Marcelo, os que sabem da luta, da seriedade, do compromisso que o Marcelo tem com a luta do povo, com a luta de milhões, sabem que nós não seremos derrotados. Muito pelo contrário. Sairemos ainda com mais força, com mais garra para denunciar o aumento das passagens de ônibus, para exigir saúde, educação, padrão FIFA, e para dizer a esse sistema que chega, queremos esse sistema abaixo, queremos um novo sistema, que seja o sistema do povo organizado, do povo mobilizado, do povo verdadeiramente no poder. E é por isso que eles querem destruir o Marcelo. Não conseguiram destruí-lo, e não conseguirão, porque nós todos não deixaremos. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui hoje. Muito obrigada ao Freixo, pela luta que ele representa. Muito obrigada a Tínios, Eduardo, Julita, que organizaram esse ato, Caetano, Ivan, e vocês estão aqui honrando a classe de artistas do VV, todos que vocês estão aqui. Muito obrigada.